E agora é sobre performance. Qual é o lugar que você se torna uma pessoa de alta performance? Sei qual ambiente você consegue resultados extraordinários. Algumas pessoas trabalham melhor sozinhas, outras melhor em equipe, outras trabalham com datas fechadas, fixas. Outras gostam de liberdade, outras preferem um ambiente mais criativo, inovador, caos. Outras preferem algo organizado, estruturado. Você precisa entender qual é o seu ambiente de performance. É, onde é que você se sente um peixe dentro d'água? Você já viu o peixe? É muito triste quando você vê o peixe fora d'água. O desespero que dá, a agonia que dá. Mas quando você coloca ele na água de volta, ele sai e você diz, nossa, está no lugar certo. Qual é o seu lugar certo? Olhando naquele exercício que você fez, seus self-defined memories, olhando para os seus principais melhores momentos, suas maiores entregas, seus projetos mais incríveis que você já fez agora, onde você está. Quando você olha para isso, qual era o ambiente que melhor favoreceu isso para você? Quais eram os estímulos que isso trazia para você? Como é que estava essa questão com você? Porque olhar para esse ambiente de performance vai ajudar você a entender como crescer.